Para boa parte dos brasileiros, preencher e assinar um cheque é coisa do passado. De 1995 a 2021, houve redução de 93,4% na quantidade de cheques compensados, aponta levantamento da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Há 26 anos, o volume de folhas compensadas totalizava R$ 3,3 trilhões. No ano passado, foram R$ 218,9 milhões, volume quase 24% inferior ao de 2020. O meio de pagamento ainda é utilizado principalmente em negociações que envolvem valores mais altos, como, por exemplo, transações imobiliárias, mas o PIX tem sido cada vez mais usado nesse e em outros setores. Lançado em novembro de 2020, o sistema de transferência eletrônica por 24 horas já teve adesão de 71% dos brasileiros. Em pouco mais de um ano de funcionamento, o PIX registra R$ 7 bilhões de transações, com a movimentação de R$ 4 trilhões. O maior uso dos canais digitais oferecidos pelas instituições financeiras e os bancos digitais, que atraem principalmente os jovens, também contribuíram para o menor uso do cheque. Mas a previsão da FEBRABAN é que o tradicional talão, com folhas que se transformam em ordens de pagamento, ainda deve demorar para desaparecer do mercado. Da Rádio 2, siga Eich Maier.